O Hélio aqui fez uma pergunta, né? Do que os nossos irmãos extraterrestres se alimentam? Se alimentam de vegetais, de frutas, extratos de frutas. Eles têm cultivos e também têm sintetizadores de matéria que eles fazem os alimentos. Inclusive, tem uns sucos meio sem gosto de nada, parecem umas gelatinas, assim, altamente nutritivos, mas eles não comem carne de animais e coisas do gênero.